E aí galera, beleza? Aqui quem fala é os assistentes do B do canal Eu Programador E bem-vindos a mais um vídeo Bem, essa é a nossa quinta aula de React Antes de começar eu queria deixar um recadinho aqui de algumas coisas que eu fiz errado no último vídeo Não que eu fiz errado no código, na técnica em si, mas algumas coisas que eu esqueci de falar É um recado já pra eu dar pra não esquecer É que dia 8 a gente tem um evento especial aqui É um evento em parceria com .NET Coders É... vai ser um evento ao vivo Vai acontecer das 8h às 10h da noite, na terça-feira, tá? Então espero ver você aqui É... eu esqueci de falar isso no último vídeo E outra coisa eu esqueci a musiquinha lá no último vídeo Então vou corrigir isso, vou colocar aqui nesse vídeo Beleza? Então tá, vamos começar aqui a nossa sexta aula de React E... bem, essa aula é sobre refs, tá? O que são refs? Bem, refs são referências, né? Refs que facilitam a manipulação de DOM no React, certo? Então, é... vamos começar falando sobre refs aqui E na próxima aula vamos falar sobre... é... state, certo? Então vamos lá É... aqui a gente tem... O nosso component button, certo? E o nosso component message, beleza? Então vamos criar um novo component aqui Nosso component vai se chamar form Vou correr aqui Beleza, é... então... O nosso component, a gente tá com a... com a estrutura básica aqui Component form com render que retorna uma div vazia, certo? Então agora vamos criar aqui Nosso... a estrutura do nosso component Bem, a gente vai começar colocando um HR, tá? E aqui a gente vai ter um HR no final também, tá? Beleza, aqui dentro a gente vai criar dois inputs Inputs, tá? E aqui a gente cria outro input Beleza, vamos pegar isso aqui e adicionar no nosso componente principal Que é o nosso message Aqui em cima do boot... não, embaixo do button, tá? A gente vem aqui e coloca... é... form Ok, vamos dar um run E olha só A gente já tem o nosso componente aqui Beleza? Então vamos dar uma ajeitada nele aqui Beleza? Vamos dar um run aqui E o que a gente tem agora é isso aqui, tá? Legal É... A gente pode mudar até isso aqui Tirar essa label aqui Deixar aí no placeholder Acho que é o melhor Pra mais organizadinho Ok Então a gente tem aqui nossos dois campos Certo? Então vamos adicionar agora um button Tá? Dar o run E o que a gente tem agora como formulário é isso aqui Ok? Então beleza É... Mas pra que eu criei isso aqui? Pra que isso serve? Não tá fazendo nada Beleza? Então o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que... A primeira coisa que a gente vai fazer aqui É criar um evento Tá? A gente aprendeu a criar um evento Então um clique Certo? Igual Função Diz Ponto save Certo? Aí a gente vem aqui E cria o método save Beleza? Ok, ok Então o que o nosso método save Ele vai fazer? Bem, o nosso método save Ele tem que pegar O valor Desses dois inputs aqui E concatenar E exibir pra gente Numa mensagem Legal? Como a gente faz isso Usando refs? É... Certo A gente tem outras maneiras De fazer isso É... Com state mesmo A gente É a maneira mais correta De fazer Mas como a gente tá aprendendo Ref e manipulação de DOM Vamos fazer isso por enquanto E depois a gente vê como faz certinho Certo? Então vamos lá Ref igual Name E Ref igual Sname Então, beleza Vou dar um run aqui E veja Não mudou nada Tá? Ok Então vamos lá Fazendo a minha função aqui Vou criar Uma var Name Que ela vai receber Dis.refs Olha que legal E aqui eu consigo passar O que que ela recebe Refs.name Pronto Var Sname Igual Dis.refs Ponto Sname Opa Sname Legal? E aí pra gente exibir A gente chama um alert E fala pro nosso alert Que ele vai exibir name Mais Sname Ok, vamos testar Run Dito aqui Zew Cxb Save Opa Olha só O que ele tá dando aqui Object HTML Input Element Bem O que que aconteceu? Quando a gente usa o refs A gente tá manipulando o DOM Então o que que ele retorna pra gente É o objeto inteiro Pode ver aqui Object HTML Input Element Então ele tá recebendo aqui O valor Do objeto mesmo Tá recebendo o elemento Então a gente tem que colocar aqui .value Que é a propriedade que a gente quer Tá .value Ok Deixa eu dar um run Vou colocar aqui Zew Cxb Save Ele aparece pra mim Zew Cxb Ok É Então é muito fácil Você ver como é fácil Pegar E alterar E Consultar No caso aqui Propriedade Do Do Elemento Através do Do refs Do refs Né Mas Então vamos fazer Vamos deixar mais um pouquinho Como eu disse Ele retorna pra gente O Elemento Pra gente poder editar Ele Modificar Colocar Cor Sei lá O que a gente quiser Então vamos fazer uma Uma coisa bem simples aqui E bem comum Vamos pegar o name Certo .value Depois que ele exibir a mensagem Ele vai fazer o que? Citar ele como vazio E o nosso name Sname .value Vai fazer A mesma coisa Ok Vou dar um rank Olha só Se eu escrever Zeu Cxb E dar um save Ele vai mostrar pra mim Zeu Cxb E quando eu clico ok Ele limpa Tá Eu podia Por exemplo Concatenar Tá Então Eu podia fazer isso aqui É Salvo Tá Esse aqui é um exemplo Podia fazer isso Beleza Vou dar um rank Opa Faltou mais aqui Dar um rank E aqui eu tenho Zeu Cxb Fica em save Opa Tá difícil Ele mostrou pra mim Zeu Cxb Ok Ele coloca O salvo Aqui Beleza Então Essa foi A aula de hoje Espero que vocês tenham gostado É uma aula sobre refs A gente vai ver um pouquinho mais de refs Na próxima aula Quando a gente vai modificar Esse esquema que a gente montou hoje Pra usar state Tá Então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam gostando do curso E Espero ver vocês Na nossa palestra Na terça-feira Então É isso aí galera Vou ficando por aqui Fui